E agora, Celso Venise O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo É a situação do tempo muito complicada Início de verão, que não parece verão não, hein Olha, tá um friozinho na madrugada e amanhecer Tem gente que gosta, mas tem outras pessoas que estão querendo já aproveitar o calor Cadê o calor? Tá lá pro norte e nordeste do país Já em São Paulo, só no interior 28 graus com tempo de sol bem iluminado Já entre a capital, o litoral, Vale do Ribeiro e Vale do Paraíba Principalmente nas praias de São Paulo A infiltração não aparece no mapa lá na foto do satélite Mas tem o centro de alta pressão que tá lá no mar ainda jogando ventos e umidade para o continente Isso resulta a qualquer momento, que nem ontem, né Um solzinho lá, tal, não sei o que, tá tudo bem, de repente chove E isso vai acontecer durante o dia em alguns momentos Principalmente nos locais, nas praias onde os morros avançam A serra avança em direção à praia, ao mar Situação de instabilidade vai e vem Tempo que vai melhorar no fim de semana Ainda bem, né, Natal com sol e temperaturas já subindo um pouco mais Hoje, tempo instável em todo o litoral Muita variação, sol, tempo nublado Chovendo de vez em quando Na Serra do Mar em suas proximidades E temperatura de 23 graus Não sobe mais Temperatura longe daquela do verão Abaixo da média Na capital, 23 também E no interior, 28 graus Um abraço a todos Comendo tempo